Ta-ta, ta-ra, ta... ta-ta, ta. Sejam bem-vindos para um vídeo de desafio de Harry Potter. Eu contra Bruno, contra você que tá em casa também. Eu já estou aqui ó, Grifinório raiz contra um Lufano raiz. Nn-nhe mentira que eu sou Grifinório. Életicismo, não adianta, gente. Ele vai morrer dizendo isso. . Hoje nós vamos testar nossos conhecimentos Potterheads e descobrir quem entende mais Harry Potter. Bora. Eu tô com medo. Acertou a primeira de cara, ganha dois pontos. Se os dois errarem, a gente vai pra múltipla escolha valendo um ponto e você de casa joga com a gente. Cara, eu acho que você vai ganhar, sabia? Porque você ouve os audiobooks direto, você já ouviu várias vezes, já tem muuuuuitos anos desde a última vez que eu li. Só que você se prende a muitos detalhes. Você lembra de quando o Botafogo foi campeão em 1907? Mas eu não sei, eu já quero pedir perdão pros Potterheads que vão ver esse vídeo que eu vou errar bobagem. Eu tenho certeza. Eu também, eu também, entendeu? Ninguém aqui é... Não culpem a gente, a gente tá velho. O problema é esse, a gente tá velho, tá bom? E a memória começa a falhar. Então vamos pra primeira, se inscreve no canal se você quer mais desafios aqui. Clica nesse inscrever-se, clica nesse like desse vídeo e vambora pra primeira pergunta. Antes da primeira pergunta eu posso falar alguma coisa? Pode, cara, fala o que você quiser. Eu posso torcer pro Bruno hoje? Cara, como eu odeio esse moleque, cara, por que que ele faz isso? Obrigado, moleque! Todo desafio, todo santo desafio, ele faz a mesma coisa. Você gosta de Harry Potter, Vi? Gosto, cara, tô torcendo muito pra você. Legal. Não deve ter nem nada de Harry Potter. Enfim, vambora. Primeiro. Aqui é uma no... peraí que mudou a plaquinha, moleque. Mudou a plaquinha, moleque. Ih, que bonita, cara. Bota aqui na frente. Olha que maneira que tá agora. Esconde a cara pra focar. Boa. Olha que bonita, caraca, mano. Trabalho da Vi, ó. Boa, Vi. Boa, Vi. Ficou irado. Ó meu implante. É, você não tá mais calvo, que maneiro. Não tá mais calvo, moleque. Vamo lá, primeira pergunta. Então, primeira pergunta feita por um analfabeto em Harry Potter aqui, hein. O assunto é... Ah, ele é. Sou eu no caso, né. Feita por. Ah, tá, entendi. O assunto é Horcrux. Qual foi a terceira a ser destruída? Tu lembra. Óbvio que ele lembra. Pô, cara, mas agora me pegou. Eu lembro da primeira. Eu acho que não é não, acho que eu vou errar. Peraí que eu preciso pensar, mano. Ah, então dá tempo de eu pensar mais também, né. Tá, pensa aí. Caraca, mano, eu só lembro da primeira que foi destruída. Caraca, hoje vai ser sério, hein, o bagulho. Os dois ali tão, ó. Tão escavando a memória ali, moleque. Nossa, eu já ia fazer caquinha. Peraí. Felipe usou aquela técnica dele, ele foi na memória. Foi. Eu não sei se é, não. Real, não sei se é. Seja o que... Pô, mas essa foi, né. Seja o que Dumbledore quiser. Eu acho que... eu acho que não é, mas é porque eu não... vamo lá. Um, dois, três, e vai! Medalhão. Medalhão. E? E aí, VAR? Hum, hum, hum. Medalhão... Slytherin. Medalhão da Sonserina. Não, medalhão não, do... Show de boleto, os dois estão certos, os dois... Pô, aí, rápido que o primeiro foi o diário. Não, eu sei ainda. Tu esqueceu do diário? Não, eu falei, eu sei qual é o primeiro, que é o diário. Ah, tá. E tu esqueceu do anel? Esqueci do anel. Olha, não pode esquecer do anel, quem disse que não foi o Dumbledore, que era o que ia matá-lo, inclusive. É verdade. Mas é porque ele usou o anel antes, não é? Então, não. Ele, ele... ah, ele botou na mão, mas... ele botou. Mas pra poder destruir, no processo de destruir, ele foi enfeitiçado. Aquele anel tinha uma maldição. Mas eu acho que... que ele foi enfeitiçado porque ele usou o anel. Não, pode ter sido, pode ter sido, pode ter sido. Mas ele foi... não, não foi pra ver a Ariana, não. Foi, cara, foi pra ver a Ariana. O anel não tinha esse poder. Tinha, o anel era o anel da ressurreição. E ele se sentiu... Não, cara. Compelido, ele se sentiu atiçado. É a pedra da ressurreição, cê tá confundindo. A pedra é só no final. Acho que ele não usou o anel pra isso, acho que ele só tava tentando destruir e foi amaldiçoado. A pedra da ressurreição não é o anel? Não. Não, isso com certeza não é. Tem uma nota aqui do roteiro aqui, que o roteiro fez. Tá falando o seguinte, quem destruiu foi o Rony, com a mesma espada que ele destruiu o anel. Aí fala sobre a ordem. Começa com o diário de Tom Riddle. Sabe aí o próximo? O anel. O anão. O anel, depois o medalhão. Medalhão, cálice. É, aí diadema de Rony. Diadema de Ravenclaw, depois a cobra e o Harry. Isso. E Valdemort. É, lógico, o Valdemort é a última que não é o Morcrux, é ele. É isso. Dois a dois, começamos bem, moleque. Começamos bem, gostei. Gostei. Ó, eu acho que tá equivocado aí. Eu acho que o anel é a pedra de ressurreição sim. Bom, a edição já mostrou aí, não sei, depois eu vou ver. Vambora pra próxima. Esse, esse tá tenso. Sir Nicholas de Miss Me Porpingão, o Nick Quase Sem Cabeça. Sim. É o fantasma residente da torre de Grifinória. É. Ele quase perdeu a cabeça por uma decapitação incompleta. Por que Nick Quase Sem Cabeça foi condenado? Por quê? Por que que ele foi condenado? É. Isso. Tu sabe isso? Não, faça a mínima ideia. Realmente não faça a mínima ideia. Cara, nem eu. Só, só uma coisa, os nomes eu tô mais acostumado com o inglês, tá? Ah, então qualquer um vale, né? Na verdade eu tô mais acostumado com o alemão, mas acho que é o mesmo. Tá bom. É, vale se a gente conseguir reconhecer aqui, né? Que aí vai ser brabo, né? Aí vai pro VAR, aí vem no VAR. Bom, de Nick Quase Sem Cabeça, eu sei que ele foi decapitado com um machado cego, mas porque... E aí não cortou até o final, mas o motivo... Pra mim ele tinha sido assassinado, eu não sabia que ele tinha sido executado. Ah. Por tá preso, sei lá. Eu não lembro. É... Tem que chutar alguma coisa? Tem. Vai. Roubar maçães. Caraca, roubar galinhas. Vamo, moleque! Imagina, roubou pera. Erramos, né, óbvio. É, erraram os dois, passaram. Tá, então vamo pra múltipla escolha, vai lá, moleque. Opção A. Ele foi pego praticando bruxaria pelos trouxas. B. Ele foi condenado injustamente por roubar uma loja. C. Ele errou um feitiço ao tentar consertar os dentes de uma mulher. Ou D. Ele matou uma mulher porque ela não retornava seus sentimentos. A, B, C ou D. Letra D podia ser em céu, né, letra D. Perdão, repete A. Letra A. Ele foi pego praticando bruxaria pelos trouxas. Ele foi condenado injustamente por roubar uma loja. Aí tinha C, B, tá. A C, ele errou o feitiço tentando consertar o dente de uma mulher. Vamo lá. Vai. Um, dois, três, vai. Eu fui de A, cara. Eu fui de A. Agora parece mais óbvio. Dá mais sentido. Boa, moleque. Os dois erraram. É mesmo? A opção C é a correta. Ele errou um feitiço tentando consertar o dente de uma mulher. Que isso. É, amigo. Que aleatória, hein. Caraca. Como é isso aí? É a idade que ele morreu, né. Naquela época. Caraca. Não, isso foram séculos atrás. Mas o maluco tentou consertar o dente da minha, ele fez o quê? Fez nascer um hipopótamo na boca dela. É, hipopótamo matado a mulher, né. É uma vada cadávera. É, ele errou, confundiu. Era reparo, ele mandou uma vada. Então, ninguém pontuou. Vamos para a próxima pergunta, tá dois a dois. Vamo pra terceira então. Pra que que serve o primeiro feitiço que vemos o Rony fracassar ao tentar fazer? Ah, esse é mole, pô. Se o Bruno vai acertar. Sai até eu que nunca vi isso aí. Ah, tu sabe também, né. Nunca vi não. Mentira, eu vi sim, um pouquinho. Ah, tu viu, com certeza. Eu lembro que tem aquele Harry na história. Sim, e o Rony Wesley. Tem ele. Que é o Rui Vinho, né. Aham. Tô sabendo muito, moleque. Ó, eu espero que... Eu espero que seja isso. Seja isso, vai. 1, 2, 3 e vai! Deixar o rato amarelo. Tentar pintar o Perebas de amarelo. Caraca, tá desfocando muito essa câmera, que que tá acontecendo? Tentar pintar o Perebas de amarelo. Perebas é... é o rato. É o rato, os dois. Ah, eles estão certos então. Uuuuuuuuuuuh. Caraca, eu fiquei com medo de ter sido do óculos, mas quem consertou foi a Hermione. Eu também. É, moleque, é... Então tá 4x4, moleque. Que jogo, hein. 4x4, cê tá desfocando. 4x4! Tá, tem jogo. Vambora, próxima! Quando ele falou feitiço, eu fiquei com medo de ser o Wingardium Leviosa. Ah, lá na escola, né. Porque... é lá o feitiço, esse não era feitiço, né. Era só uma pegadinha do Fred e do George. 4x4! 4x4! Eu meco muito longe. Onde Tom Riddle trabalhou depois que se formou em Hogwarts? Putz. Olha o Felipe, é uma série lépia, né. Não lembro. Eu acho, tá? Eu posso estar completamente errado aqui. Mas eu acho que foi isso mesmo. Tomara que você esteja errado. É. 1, 2, 3 e... vai, quem que tu botou? Gringotts. Ele trabalhou na Burgin & Burks de artigos amaldiçoados, artigos das trevas. É isso. O Felipe Nelson está correto. Ele virou vendedor, lembra? E todo mundo ficou surpreso que ele era o melhor aluno de Hogwarts e ele aceitou virar vendedor da Burgin & Burks. E era só porque ele queria... Como é que... tá vendo como é que tu lembra? É, mas você sabe por que que ele aceitou? Porque ele queria poder descobrir quais eram os artefatos mágicos antigos pra ele poder transformar em Horcrux. Em Horcrux. E ele usava o cargo como vendedor e comprador da Burgin & Burks pra conseguir esses artefatos. Eu achei que ele tinha trabalhado em Gringotts pra... O Felipe não lembra, sendo que ele dá a resposta certa e ainda dá justificativa. Ah, tá. Mas tudo bem, tudo bem. Qualvar, qualvar? Porque não, não, o roteiro botou aqui que é o Borgin com o O. Borgin. Ah, tá, entendi. Ele botou o Buu. Botei Burkin. Burgin and Borgin. Nossa, eu jurava que era... que era Gringotts. Não sei por que eu pensei em Gringotts, eu pensei que ele trabalhou lá pra descobrir algum segredo do banco, enfim. Ah, mas não foi um chute ruim. Seria um chute ruim se você colocasse, sei lá, trabalhou na Ultrafarma. Aí seria um chute esquisito. Sendo que foi a próxima. Próxima. Foi a Pacheco. 6x4, né. Tá bom. Dumbledore. Conta que tem uma cicatriz acima do joelho esquerdo que se parece com alguma coisa. Com o que ela se parece. Tu lembra? Não. Que específico, moleque. Que isso. Eu nem lembro da cicatriz. Muito específico. Então, são detalhes muito profundos. Caraca. É, cicatrizes que marcaram a vida. Vida de Dumbledore. Tem uma cicatriz na cabeça também, depois eu te conto. Que isso, moleque. Você vai me mostrar? Tá. Não, a cabeça aqui e o cabelo. Tá. É, pra você ter uma cicatriz em outra, deve ter doído. Já nasce com uma, né. Tem também. Moleque, o Felipe ali, entrando na memória. Ele tá, ele tá. Tu conhece o processo dele, né. Ele tá no nível médium ali. Médium. Daqui a pouco ele vai chegar no nível very hard. Quem fez o roteiro? Não, isso aqui não teria como ter sido. Não, mas foi a Vi, né. Ah, imagino que sim. Imagino que sim. Eu não sei não, mas eu tô indo só no... só pra poder ir pra múltipla escolha. Olha ele aqui, safadinho. Vai. Batata. Formato da Escócia. Não. Não é, não é, não é. Imagina a batata, moleque. Múltipla escolha. Vamos para a letra A, uma flor d'Elias. Letra B, o mapa do metrô de Londres. Letra C, uma fênix. E letra D, o mapa de Hogwarts. Ah, eu sei. Claro que eles... Ah, mentira. Mentira. Não acredito que eu esqueci, na real. Tô meio pistola comigo. Hummm. Vai. Os três e vai. B. Mapa de metrô de Londres, tá certo, moleque. Que essa pessoa sabe, né, mas nem quer nem ler novamente. Nem quer, né, nem esperou, cara. E se não fosse a letra B? É isso mesmo. Eu fiquei em dúvida. Ficou? Fiquei, fiquei em dúvida. Do quê? É, porque eu lembrava dessa citação, mas eu fiquei pensando. Cara, será que era isso mesmo? Será que minha mente não tá me confundindo? Então, quanto? Tá 7 a 5, não é isso? 7 a 5. Próxima pergunta. 6. Qual o nome do orfanato em que Voldemort cresceu? Putz. Essa aí eu não ia saber nem porque é alemão. É o internato na Suíça que os pais dele mandaram lá, que aí tava mal na escola. É, esse mesmo. Quer chutar em alemão ou, Bruno, e a gente vê a... Não, também não sei em alemão. Saberia no múltipla escolha. Vamo lá? É, hum, não sei. Eu acho que eu sei. Ai, 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 ai. Vai. Vai. Casebre. Orfanato da Tia Carminha. O Felipe, né. Deu os dois errados. Putz. Quase o Felipe passou o pé, né. Então, obviamente eu vou saber agora. É, provavelmente a gente vai saber. Vai lá. Opção A, Orfanato Bishop. B, Orfanato Wu. C, Orfanato Benson. E D, Orfanato, Orfanato Cole. Qual que é o B mesmo? É, eu não sei. Não sabe? Não. É diferente do que eu sei. É só a gente dar a resposta junto? Tá, vamo lá. Pode ser juntas. Eu acho que eu sei, mas... Vai de novo? Desculpa. Posso tá errado. Bishop, letra A. Wu. B, Benson ou Cole, letra D. Ué, foi de C. C, Bishop. E a resposta certa é... Uuuu. É o B. B tá certo, dois erraram. Como é que se escreve? W, O, O, L. Esse era um orfanato? É. Caraca. Esse eu não ia acertar, nem se eu tivesse três escolhas, porque era o meu último chute. Então vamo pra próxima, continua 7x5, vai. Então vamo para 7. Qual é o patrono de Luna Lovegood? É assim que fala, cara? Lovegood. Lovegood. Pô, ama gostoso, moleque. Ama gostoso. Eu não sei exatamente o nome. Faz o desenho, moleque, vale também. Vai? Vou colocar se você aceita se quiser. O que tu botou? Eu acho que é um testralho. Hum, hum, hum. É, eu não sei o que é um testralho, mas... É, descreve que é um testralho, então, só pra eu saber. O que seria um testralho. É um cavalo esquelético sem carne. Não, não, vamo lá. Tá, então os dois erraram, vamo pras múltiplas escolhas. Vamo lá que a letra A é raposa. A letra B é um gato persa, a C é uma lince e a D é uma lebre. Nossa, então eu não sei, patrono da Luna, eu tô impressionado. Fala de novo. Raposa, gato persa, lince ou lebre? Tem um aí que eu acho que é da Hermione. Não, a Hermione é lontra. Ah, é. Caraca, mano, eu tinha ficado em dúvida. Vai. D, lebre. Fui de lince. A resposta certa é lebre. Letra D, então tá 7x6, hein. Eu tinha ficado em dúvida entre a po... Entre a poxa do pássaro e do coelho lá. Você acertou isso que importa, tá perto do Felipe, cara. Tá perto, tá aproximando, tá aproximando. 7x6, hein. Tá quase empatado. Próxima. 8. Qual o nome do mini Puff que Gina comprou nas gemelidades Weasley? Putz. O nome do mini Puff que a Gina comprou aqui. É um bichinho, é um brinquedo do que vende lá no coisa... É... Não vou saber. É o brabo que o Bruno sabe em alemão é um outro nome. Vai. É. Fofucho. Couro. Couro? Couro? Aí ele pensou o material que era feito no Puff, né. Ele podia falar qualquer coisa. Vou falar no couro. Couro, mas é um mini Puff feito de couro. Entendi. Opção A. Hugo, B, Fernando, C, Arnaldo, D, Barry. Hugo, Fernando, Arnaldo e Barry. Arnaldo e Barry. Barry com A, no caso. Barry. Botei Arnaldo. Botei C. Botei o Felipe, está correto. Arnaldo. Arnaldo, Cesar Coelho. Isso daí eu não tinha como saber essa. Impossível saber essa. Então tá 8 a 6. Essa parada. Então vambora. Quantas faltam? Faltam duas a menos que tenha desempate. Então vambora, vambora, vambora. Só um detalhe, o roteiro eu botou aqui que aceitaria Arnold, que é o nome em inglês também. Ah, você errou. Em alemão é... Adol. Não, esquece. É Arn... É... como é que era aqui? Arnaldo. Arnaldo. Arnaldo, Arnold, Freigenvrochenreigens. Esses são os meus amigos. Esse. Esse o Bruno saberia. Esse vai na ponta da língua. Número 9, pra que que serve o feitiço, acho que é isso, Morse Mordre, ou... Morse Mordre. Morse Mordre. Morse Mordre. Tu sabe? Sim. Brunão, é isso, Brunão. Vamo o Brunão, vamo o Brunão. Vamo o Brunão. Tem jogo, moleque. Eu acho que sei. Ferro. Morse Mordre. O... Tempo na tela. Tempo. Eu só não sei como é que é o nome em português disso. É, mas eu vou explicar, tá? Vou... Tá bem, tá bem. Na vergonha, não saber isso. Você aprende Harry Potter e alemão nesse vídeo. E alemão, cara, isso aqui é cultura demais. Não, eu tô colocando um nome que seria, que seria... Uma tradução, né? Seria, é, em inglês. Pô, mas aí, ele tá traduzindo do alemão pro inglês. É, Ardood. Felipe entrou no nível supremo agora. Foi. Com a concentração. Ele tentou em um nível a mais depois que você falou o nome dele. Mais uma vez. Essa técnica dele, tem que escrever um livro. É. É, é ele quem tá produzindo o livro do Bruno ali, ó. Conexão direta. Que conexão maravilhosa, cara. Estamos presenciando isso ao vivo. Ao vivaço, é. Você que tá em casa tá vendo gravado, né, mas tudo bem. Eu acho que eu sei. Pode ou não ser. Pode ser a magia que descasca abacaxi. Opa. Eu não sei, vou chutar. Tá, momento de expectativa, 8 a 6. Agora eu boto você primeiro. Não, eu botei só fazer o sangue voltar pro corpo, mas tá errado. Pra invocar o caveirão no céu, a marca do Voldemort. Ah, é óbvio. O que é que é a marca do Voldemort? Então, Dunclamare. Ah, é óbvio. Bruna, oi, velho. Conjurar a marca negra, é isso mesmo. Impaça a palavra, é 8 a 8, moleque. Moleque, o que é isso, cara? Não acredito que não... Uma nota aqui do roteiro é que aparece em O Cálice de Fogo no capítulo 9. A marca do ar. Aparece no filme também, o caveirão. Só uma informação aqui, dos competidores. Temos mais uma pergunta. Ih, tá empatada. Tá empatada. Quanto? 8 a 8, perdão Potterheads por não ter lembrado do Morse Mordre. Boa, um laço, Bruno. Esse desafio foi... Mas é porque eu não lembro desse momento no livro, mas eu lembro do filme. Moleque, final de Copa do Mundo agora, partida, joga com os pênaltis. Número 10. Foi na final da Copa do Mundo mesmo, de Quillage, mas não de futebol. Sabia de áudio, né, moleque. Vai! Número 10. Aí, pergunta é disso. Qual é a nota mais baixa que você pode tirar sendo aluno de Hogwarts? Ih. Qual é a nota mais baixa que você pode tirar sendo aluno de Hogwarts? Maneira, maneiro. Maneira essa. Boa. Se tiver, aí depois na hora vai falar os nomes. É Francisco... Arnaldo... É. Como assim? É porque eu imagino que isso seja numeral. Imagino que isso seja referência a nomes. Nada da múltipla escolha. Quer que falhe alguma coisa em relação a isso? Ou... Não, vamo lá. Ah, por enquanto é zerando, não é? Não. A menor nota que alguém pode tirar é em Hogwarts. Isso aí. É, sim. Cara, que boa pergunta pra finalizar, hein. Uhum. Eu achei... Seguramente um dos melhores clássicos desse Felipe. Muito improvável. Momentos de tensão. Um, cara. Dois. Botei sem limite. Pode ir tirando ponto até ele tirar menos oito milhões. Ah, os dois erraram. Vamo pra pergun... pra... pra... Imagina, é zero. Terratilas. Cara, se for zero eu vou ficar muito engraçado. Vai. Letra A, D de deplorável. Agora lembrei disso. B, D de diabetes. Peraí, peraí, peraí. Letra A, D de... É óbvio, são as notas que eles tiram pra ir pro auze, etc. E é óbvio que eu não vou saber. Deplorável de... Repetindo, letra A, D de deplorável. B, D de diabrete. C, T de trouxa. D, T de trasgo. Momento decisivo agora. Caraca, moleque, que pressão, cara. Quem vem é o Roberto Bardi pra cobrança. Se aproxima da bola. Isso, óbvio. Que que tu botou? D. Momento. Eu botei D. T de trasgo. Ih, os dois estão corretos. Iiiiiiii. Que empate, moleque! Que jogaço! Que jogaço! Então, agora não apenas é pênalti, que não vai pra batida final, olha. Que empate, é, agora não tem pra onde correr, cara. É a pior nota que você pode tirar, realmente. T de trasgo, tá certo. E D de deplorável eu acho que é a segunda pior, se eu não me engano. Trasgo é troll. É. Vambora, vamo pra próxima. Moleque, vamo no desempate, então. Desempate. Lembrando que essa é por aproximação, hein. Hogwarts é cheio de imponentes escadarias, mas exatamente quantas escadas o castelo possui. Só uma observação, a gente quer saber o número de escadas, não o número de degraus. Uhum. Ai. Degrau. Moleque, que isso. É por aproximação, então alguém ganha, não tem jeito. Que isso. Imagina os dois botam a mesma resposta. É, é. Só se aconteceu, improbabilíssimo. Vamo lá? Ai. 679. 1000. E o vencedor, quem o vencedor? Uuuuhh, car... Quanto deu? Deu 142. Proaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mulher. Olha, gostaria de deixar claro que assim como no torneio tribruxo, Foi empate entre Grifinória e Lufa-Lufa. Que jogo, cara. Harry Potter e Cedrico de Gorey. Ó, tem que ter um 2, cara. Entendeu? Foi empate nada, levei o prêmio só pra mim. Mas o Cedrico venceu no desempate e levou pra casa num chute horrível dos dois. Horrível, péssimo. Pô, mas é cento e pouco é pouco pra Hogwarts, né? Pouca escada, né? Pô, cara, fiquei bolado. O que errou por menos, errou por mais de 500, né? Pois é, pois é. Mas tá aí, gente. Agora, qual foi o seu resultado? Aqui deu quanto? 9x8, né? 9x8 pro Bruno Corrêa. Foi difícil, hein. Quantos pontos você fez? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se inscreve no canal, deixa o like. Pera, pera, desculpa. E quem sabe a gente faz outro. Eu acho que foi 10x9. Acho que foi 10x9. Desculpa, foi 10x9. Foi 10x9 pro Bruno. Caraca. 10x9. Então bota aí o seu resultado. Se você quiser que a gente faça mais desafios aqui, se inscreve, deixa o like e avisa a gente que você gostou, tá bom? Beijo grande pra todos. Tchau. Tchau.